Vamos lá! O assunto é shaira, e shaira, se você não sabe nada sobre shaira, eu vou dar uma explicação em 30 segundos. A shaira serve pra revigorar o fio da sua faca, ou seja, você vai usar a shaira toda vez que você sentir que a faca perdeu performance e ponto. Durante o uso dela, você não para e vai esperar uns dias pra usar a shaira. A shaira você vai simplesmente pegar a sua faca, apoiar a shaira e... isso, tá? É assim, isso é o básico que você precisa saber da sua shaira, quando você sentir que sua faca não está mais se performando como deveria. Ponto! É isso que acontece, é assim que você usa a shaira, mas o vídeo só começa aqui, o vídeo não termina aqui. Muita gente me indaga, me pergunta aqui na loja, aqui no Rei da Cotelaria, meu nome é Romeu, se você não me conhece, esse aqui é o canal do Rei da Cotelaria, o melhor e maior portal sobre afiação do Brasil. Beleza? Ó, vamos lá! Sobre afiação e outros itens, etc. Eu falo de bastante coisa, inclusive se você não é inscrito, se inscreve. Vamos lá! O cara fala, ó, Romeu, por quê? Essa aqui é uma shaira minha de uso, que eu uso pra dar workshop, eu sei, tá tudo desgastado. Por que que você leva uma shaira de cerâmica às suas oficinas? Assim, aqui é ela bom, e aqui a ponta dela tá desse jeito, antes que vocês perguntem nos comentários, o que eu usinei pra tentar colocar ela dentro daquela bolsa e não deu certo. Mas, faz parte, coisas são pra usar. E, por que que eu recomendo bastante a shaira de cerâmica? Porque ela é perfeita, tá? Ela só tem um defeito, mas ela é perfeita. Porque ela não vai desgastar tão pouco quanto uma shaira de aço, que é aquela shaira do açougueiro que a gente conhece, e não vai desgastar tão demais quanto a de diamante, tá? Que a diamante é a matéria mais dura que existe, ela tá no meio do caminho. Ela só não é mais popular do que ela é hoje, porque se você bater, deixar cair, etc, ela pode quebrar. Mas, ela vai ter o desgaste mais no meio do caminho, mais equilibrado, mais certinho. E aí você não precisa pôr força, ela é impecável, ela é perfeita. Então, assim, ela seria o meio do caminho. Existe uma diferença entre qualidade da cerâmica da shaira, só que a galera me pergunta. A Global fabrica e a Azul, olha, nossa, voltou assim, lindamente o fio. Vou fazer uma experiência, vamos simular um uso, tipo, meio que absurdo. Eu vou pegar uma shaira, vou pegar essa de cerâmica mesmo, e vou passar uma, duas, como se eu batesse na pedra, né? Três. E ainda bater aqui na bancada. Pra você ver como o negócio é bom. E eu vou dar algumas boas passadas, tá? E eu quero ver se volto. Parece que nada aconteceu, pela verdade. Então, casa muito bem. Vamos fazer de novo? Porque vai ter gente que vai duvidar e vai achar que não. Vou passar aqui. E vou passar no copo de vidro. Tá? Beleza? E agora vamos ver se... Galera, tchau! Tipo, isso aqui não corta, isso aqui é massa, alimentos, isso aqui dá problema. Tentar cortar de tudo que a gente não vai. Beleza? E aí aqui, ó, eu vou dar algumas passadas na cerâmica. Olha o barulhinho gostoso. Posso passar assim, como posso passar assim, ó. Nada muda. O que importa é que eu use um ângulo de mais ou menos 20 graus. O papel tá escorregando, mas... Ó. Nunca bater, nunca ir e voltar. Sempre. Passei bastante também, né, gente? Porque eu desgastei bastante. Eu fiz um abuso. E agora... Tudo bem. Então, assim... Por que eu sempre recomendo chairas abrasivas, no caso? Cerâmica, diamante e aço estriado. Porque a menos abrasiva é a lisa, chaira de aço lisa. Por quê? Por causa disso. Porque se você precisar, você tem abrasividade o suficiente pra revigorar o fio que... Eu diria tá abusado. Não foi usado. Você abusou. Você usou demais. Você desgastou a mais. Por isso que eu recomendo fortemente a chaira de cerâmica. E em especial a chaira de cerâmica da Zulini. Beleza? Que é essa daqui, ó. A minha vinheta aqui, ó. A chaira de cerâmica da Zulini. E existe uma chaira também, que eu vou deixar aqui na descrição, que é uma chaira da Global, com cabo feito profesionalmente. Que é a espiga, que essa parte aqui é da Global. Mas o cabo é feito profesionalmente. Beleza? Espero ter ajudado. É isso. Tamo junto. Esse é o começo. Fiquem com Deus. First andies no crime, é um errores. Atlântica não se viu. Tchau. Arto.